Embora a Valve tenha corrigido 99% do problema de agentes que conseguiam se camuflar em algumas de muitas posições em mapas variados, esse 1% que ainda resta é muito OP e tá funcionando no CS2. Pra quem gosta de jogar o mapa do Anciente, assim como eu, o agente primeiro-tenente do primeiro batalhão brasileiro camufla quase que no mapa inteiro. E eu não tô exagerando. Pode correr, pode correr, pode correr, pode correr. Não vou conseguir não, cruzou. Nossa, cruzou. Atrai ele, atrai ele. Nossa, que que é isso? Oh! Oh! Tá inacreditável, velho. Caras, não me veem, mano. O problema é que esse agente em específico custa 115 reais. Mas também tem essa agente aqui, que também camufla muito bem, e é menos da metade do valor. Hoje eu e mais quatro amigos nos reunimos para jogar um competitivo no mapa do Anciente, todos usando agentes camufladores. O resultado dessa resenha, vocês assistem agora, eu já peço desculpas aí à comunidade, porque pra quem gosta de Anciente, só vai dar esse agente dos servidores, mano. Pode anotar. Imagine, certo dia, sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então, uma Cablo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram, realizando qualquer depósito no keydrop.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas de aquecimento de aço, mais uma Cablo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes, que drop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Pode dar H-meio, pode dar H-meio, vou pegar esse meio, não, vou pegar esse meio agora não. Já tô no spotzinho aqui. Eu tô no diferente aqui, já, talvez seja bom. Entender. Tá beitando, vai ser A, tá beitando. Só não deixa tomar do meio, velho, da rosquinha. Não, 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 meio, ah, tá. O meio também. Matei um aqui. Morreu meio. Hum, pensei que ele não tinha me visto. Não te viu? Tem mais ver? Agora eu vi. Mentira. Demorou. Mentira que ele não tinha te visto. Ele conseguiu só tirar em você, só ficou de costas pra mim. Ai, caramba, escuro. Escuro, ó, entregada, boa. Galera, eles vão fazer um rush zen. Nossa, que tipo de fall, hein? Vou tentar pegar um spot lá no escuro, mano. O escuro tem um spot muito bom pra marotar. Ó, aqui. O spot muito bom, mano. Peguei um rampa, peguei um rampa. Mas os caras vão te jutar muito. Boa. Percebendo que tá todo mundo. Tamo fulô, nerd? Ou foi natural? Pô, eu não sei. O cara começou a atirar em mim, mas eu já tinha começado a atirar nele, tá ligado? Fulô, natural. Mano, o cara... Ah, ele me viu agora. Ali foi susto e ele cagou o HS de glock. Ó, C4, C4, C5, C5. 4 lá, galera. Eu acho que agora eu madotei, hein? Ó eu, Lucas. Vê se eu tô bom aqui. Deixa o nerd, deixa o nerd jogar, o nerd jogar, Lucas. Olha pra baixo. Olha pra baixo, pergunta se você tá. Vou fazer isso no próximo round, mas a gente camufla um pouco mais. Hum, esse cara tá glockando todo mundo, tá? Não mata, nerd, não mata, não mata, não mata, não mata. Não mata, não mata, não mata. Mano, ele não viu o Lucas, velho. O que que é isso, mano? Caraca, o Lucas jogou pra caramba, mano. É, eu vou a esse round, pegar o spot do nerdzito. O meu agente, galera, ele camufla mais do que o deles. Na real, esses daqui não camufla tanto. O meu que é o mais camuflador, entre aspas, tá ligado? Ai, 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 essa DM4 atrás do zona aí, velho. Hum, pior que você jogou no QI altíssimo aqui, mano. Caraca, é verdade, hein? Olha essa rosca. Tem uma rampa já na B? Nossa, eu tô, mano... Tem que ficar bom mesmo, tá? Ficar bom. Vou ficar aqui, ó, nessa altura, velho. O lugar do rosca é do Homer. Nossa, entregaram o B. Hum, melhor aguardar, hein? Conseguirei. Pode correr, pode correr, pode correr, pode correr. Não vou conseguir, não. Nossa. Vou, vou, corre, corre, corre. Atraí ele, atraí ele. Que que é isso? Oh! Meu Deus, meu Deus! Inacreditável. Ai! Coisão. Mano, o que me deixou impressionado não foi que o cara que tava correndo atrás do Lucas não ter me visto. Foi o cara que veio pelo meio. Ele, mano, ficou de frente ali comigo. A gente custa pouco mais de 100 reais no Steam, só que vale a pena. Bora, bora, bora. Vou chegar aqui na, mano. Daquele jeito. Daquele jeitão. É lá não, mano. Ó, hum, me viu. Esse daí tá sabendo demais, hein, mano? Cara, eu preciso achar os lugares que disfarçam bem. Eu pra ver que, mano, aquela posição lá, aqui na base disfarçava e muito. Cara, aparentemente é A, tá? Tem meio. O teu nerdão. Tem um rampa, Ryan. Beleza. Eu tô com o crime aqui. A B é meio difícil de camuflar, Ryan. A gente tem que jogar mais um lado. Eita, verde. Que que é isso? Linda. Eita, mano. Não me viram. Mentira. Você gravou? Gravei, gravei. Mito. 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 Esses agentes aí tão, tão fortes mesmo aqui. Tem um cara de ser interessante. Mais pior que... Não, doia, 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 doia. Tá bom aí, tá bom. Fica aí. Quanto mais longe, melhor eu acho. Vai, ajuda aí. Aqui eu tô, nerd. Demorou pra ver, tá? Demorou. Tá aberto, é porque tem uma Samambai aqui, né? Eita, bi. Eita, bi. Ela é minha bi. Isso é uma bang louca, foda-se. Matei. Escuro, 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 escuro. Rampa também, rampa também. Rampa, rampa, rampa. Acabou. Vai, vai, vai. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo, nerd. Meu Deus. Não, 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 a música já tava tocando já. Não, não tava não, não tava não. Não valeu. A música já tava tocando faz tempo. Não é mais música, não é mais música. É clique de bomba, galera. A gente tá confundindo. Dog, tu devia se chamar Camaleão, pô. Tô falando, rapaziada. Camufla demais, véi. Posso pegar essa arma aí, Felipe? Pega, por favor. Linda, time. Lucas, Felipe. Que isso, ó o Felipe, 4K já. Vou buscar, eu vou buscar um. Eita, é esse. É esse do mano. Mano, que tadinho, velho. Mano, eu peguei um diferente aqui, sem zoeira. Eita, rampa. Boa, Rick. Vamos lá, guys. Sim, sim, salame. Sim, sim, salame. Ó, vou pegar aquele spot de novo, mano. Eu não sei. Não testei, mas eu tô com a impressão que aquele spotzinho aqui no Dunnett é interessante, é diferenciado. Pode ser tanto esse, quanto esse daqui, ó. Esse daqui é legal. Fica, subiu, acho que subiu o meio aí, galera. É, subiu, subiu. Pega pixel maroto aí na base. Não, vou tentar um outro aqui. Ó, ó. Mano, tadinho, ele não viu. Aqui o cara tá esperto já. Aqui o cara demorou. Agora tem o A, tem o A. Olha esse pixel nerd. Fica ali pra ver. Olha esse pixel nerd. Aí ele demorou pra ver pra caramba, mano. Não, viu melhor, viu melhor. Esse tá bom demais. Não, esse tá horrível. Entrou A, galera. Entrou A, 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 A. Vocês viram que teve um delayzinho ali. O cara passou e não viu, mano. Teve um delayzinho pra ele me ver na liga. E dentro do templo. Fator, boa. Boa, 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 boa. Amei que eu vou tentar uma diferenciada aqui, galera. Isso daqui é diferente, mas pode funcionar. E o... Meu Deus. Foi eu? A B não foi aprovada na camuflagem digital. Eu não sei. Demorou, pai. Demorou, demorou. Eu vi. Demorou, demorou. De TR, não tem a gente que camufla. Então, de TR, a gente vai ter que dar vida de jogar o jogo, mano. Na moral. E aí, acabou pra eles. Opa. Mano, os caras estão seguindo, velho. Eu fiquei escuro. Eu fiquei escuro. Eu fiquei escuro. Eu fiquei base. Nossa, olha isso. Eu fiquei escuro. Depois eu falei. Fica, clica, nerd. Depois eu vou sair espejando. Fica de colete humar, não. Rapaziada, agora tá tranquilo, agora tá favorável Podemos jogar, podemos jogar com uns velhos tempos Inclusive eu já vou passar a cal aqui, eu vou rushar esse escuro, eu quero todo mundo comigo Eu vou fazer o entry Vamos galera, vamos, vamos, que tem jogo ainda Ó, não dei clean bomb Ó, que é isso, que é isso, rampa Tem rampa, rampa e sol, rampa e sol Nossa, tem sol Tem mão, velho, tem cada rampa Ah não, tinha mais um Valeu, valeu Mano, realmente fico muito triste com isso Eu me ofendo quando lixam o meu corpo no CS Achando que eu jogo Valorante, pai Resolvi seu problema Tem templo, eu acho Não, morreu o templo Tá me ouvindo? Tem templo, tem templo Relaxa Nossa, Diego do pai com sua pegada, um dia pra noite Aqui, nerd Obrigado Obrigado por entregar Parece um castelo de areia que desanda Essa porra tem nada, Samar Mano, ela tá pra nós, hein Ah, olha os caras atacando também agora Tá mesmo? Tudo rosca, tudo rosca Mano, tá agachado Todos mesmo, certeza? Tem uns três rosquinhas, mano Tem uns três rosquinhas Nossa, nossa Tudo rosca Queimou, queimou, cuzão Queimou, né? Essa caldo todos os rosca é muito perigosa, véi Boa Mano, a H ali no CS, por isso tá uma delicinha Boa, boa Vai, ó Eu dropo Dropa ali, não dropa ali você, Felipe Preciso Eu te... Lucas, tá sem? Eu dou aqui, Lucas, também Ah, peguei uma de igreja Nossa, você joga bem com isso Ó, pega aqui a AK, Lucas Eu devo pego a AK, pega aqui Ah, ele é egoísta Não, Lucas, eu dropei a AK, mano Egoísta? O que, né, véi? Tá a AK na base aqui, orgulhoso Orgulhoso o quê? Tá sobrando Nossa, mano Pra que eu mostrar que joga bem de vigo Puxa a rampa, Lucas É louco, mano Eu odeio esse time Eu odeio, eu odeio você Vamos nessa Bzinha mesmo, confio, ó Confio, confio, volta, volta Perdemos Eita porra, vai, 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 vai Boa, 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 boa Entra essa B aí Medicou, boa, Lucas, caramba Tem bang Que que é isso? Tô camuflado, né, eu acho Tô camuflado agora, né Dois lá, nerd Essa posição aí é bem ruim mesmo Curo Curtuar Jogo joga Curtuar Rapaziada, Cláudio Nerdzito tá na descrição Pela vitória, eu acho que ele merece algumas inscrições aí, hein Tamo junto, tamo junto Tamo junto, mano Obrigado aí, rapaziada Obrigado, Mames, Lucas e Felipe E comprem esse agente Ele é o dobro do preço da agente da mulher Mas também é muito melhor Tá ligado? Ele camufla muito mais E aí 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 E aí